Música Olá, meninos néticos! Último vídeo do ano Eu acho, né, que vai ao ar Esse ano ainda, não tenho muita certeza Que pelo horário que eu tô gravando Até que eu indite, até que eu envie Já deu 2017 Mas, tá valendo Esse vídeo é pra ser gravado ontem Mas não deu, como sempre Tá? Porque me atrasaram Toda, e eu não sei porque foi que eu botei isso aqui Mas eu achei que ficou bonitinho Eu vou encerrar o ano assim Não sei se dá pra ver, mas eu mudei um pouco A cor dos cabelos 2017 eu conto a vocês o que foi que eu fiz, tá? Vamos lá, gente O vídeo de 2016 É um vídeo de agradecimento a vocês Por esse ano, por vocês terem me acompanhado Eu quero agradecer também a algumas pessoas Que Viram toda A minha luta de 2016 Em relação a minha vida pessoal A meu relacionamento Até a chegada desse final de ano Porque 2016 Ele começou Bem Tá? Ele começou muito Bem Mas quando chegou a partir de abril Ele já começou a querer A mudar Então Foi um VEDA Que foi um desastre Né? Eu tava com o meu psicológico muito abalado E eu tentei gravar o VEDA pra vocês Tentei fazer o melhor de mim Mas vocês viram aí nos vídeos Que não tinha a minha cara Não tinha como negar O que tava acontecendo na minha vida Problemas pessoais Que tava me afetando Muito, 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 muito E a gente passou e abriu pelo VEDA Né? Seguimos em frente com todas as dificuldades que eu tava passando E tudo Continuei gravando E eu agradeço muito, gente A Virgínia Tá? Eu falei com ela nesse instante do Pelo WhatsApp Só que o Márcio chegou, né? E ela me abandonou Então eu vou dar um crédito pra ela Por ela ter me abandonado Porque Tá valendo a pena Ela passou o Natal sem o Márcio E vai passar o Ano Novo Graças a Deus Que o marido dela Perto dela, né? Então Eu vou deixar que ela me abandone Esse ano Tá? E A Virgínia A Jaque Portal Ela me ajudaram Muito, muito, muito E várias outras pessoas No meu Círculo de amigos Tá bom? E é muito bom Quando você tá passando por um Momento difícil E você ter Pessoas maravilhosas Como eu falo sempre A Virgínia Ela é o meu anjo da guarda Ela é o tipo de mulher Que ela pode estar com o problema que for Certo? E ela deixa os problemas dela de lado E ela sempre tem uma palavra Pra dar a você Que cai certinho Na que você tá passando Então é minha diva Minha amiga Que eu amo Tá bom? Um beijo também Para a Jaque Portal Pra ela ter me aguentado Esse ano Ok? Quem me aguenta É porque realmente me ama Então se vocês estão comigo 21 mil inscritos É porque vocês me amam É porque vocês me aguentam É porque eu sou chata Eu sou insuportável Eu sou ignorante Eu falo errado Certo? Eu sou essa pessoa Que vocês veem O meu dia a dia É essa pessoa Que você vê no vídeo Não tem máscara nenhuma E falando em máscara 2017 foi o ano Que eu fui mais xingada De feia Não sei porquê Porque a pessoa Me chama de feia Né? Tudo bem Pra você Eu posso ser feia Mas quem tem que se achar bonita Quem tem que se achar linda Sou eu E quem me segue Tá? Então 2016 foi o ano Que eu fui mais xingada De feia Todos os meus comentários Estavam escritos Bonita onde Você é feia Ouvi assim Você é muito feia Muito obrigada Pela sua opinião E vote sempre Tá? 2017 foi o ano Também que eu conheci Vários héteres Que tem uns Que ninguém merece Foi o ano Que eu recebi Mais xingamento E foi o ano Que eu fui chamada De mentirosa Em todos os vídeos Meus Que eu fiz Os últimos Foram os piores Tá bom? E foi o ano Que Eu percebi Agora no final de ano Como um comentário Pode Acabar Com uma parceria Pois é gente É Nos meus dois últimos vídeos Que foi Da Lu Cosméticos Eu acabei perdendo Uma parceria Que eu estava fechando Com uma loja Por causa de comentários Porque eu fui chamada De mentirosa Eu fui Me disseram Que eu mascarei o vídeo Que Eu Fiz o que eu fiz No vídeo Por cada parceria Que eu estava E não foi nada disso Eu contei o que realmente Aconteceu no meu cabelo O que foi O que o produto Fez no meu cabelo Mas isso não veio ao caso Porque é mais um Ensinamento Para 2017 Tá certo 2016 Pra mim Foi um ano Que como eu falei Começou bem E No meio do ano Ele terminou mal Terminei meu relacionamento De dois anos E pouco Tá E graças a Deus Eu conheci outra pessoa Que está me fazendo Muito feliz Tá bom E Para as meninas Que não sabem Eu estou morando junto Com essa pessoa Com o Felipe Tem vídeo dele no canal Comigo Eu estou morando junto Com o Felipe Já faz Dois meses Que a gente está morando junto A gente tem quase O que Uns seis meses Que se conheceu Tá E Eu aprendi muito Com Eu aprendo muito Com o fim Do meu relacionamento Eu sou uma pessoa Que não consigo Ficar sozinha Muito tempo Tá Isso É meu Porque eu gosto De viver Não é porque Ah, eu vou ficar sozinha Não Porque eu gosto De estar com alguém Eu gosto De existir bem Com a pessoa Que me faz bem Tá E eu ouvi Muita besteira Quando eu fiz o vídeo Maquia e fala Falando sobre relacionamento Então eu ouvi Muita crítica Então se você gosta De ficar com a mesma pessoa Vinte Vinte e quatro Vinte e cinco anos Cinquenta anos O problema é seu Eu não sou Tá Então 2016 pra mim Foi um ano De aprendizado Foi um ano De decepção Foi um ano De muita risada Foi um ano Que eu descobri Que são os verdadeiros amigos Que são as verdadeiras pessoas Que te seguem Que estão ali Do seu lado Né Mesmo você tropeçando Mesmo você falando errado Mesmo você Falando nada Com nada Então 2016 pra mim Foi um ano Bom Não vou dizer que foi um ano Péssimo Foi um ano bom Foi um ano que eu aprendi Muita coisa Tá E eu não vou fazer promessas Pra 2017 Não vou prometer Mundos e fundos Ah 2017 meu ano Vai ser isso Meu ano Vai ser aquilo Nada disso Simplesmente O meu 2017 Vai ser igual Ao final Do meu 2016 Entregar na mão de Deus E seja o que Deus quiser Tá Eu agora estou vivendo assim Na minha vida Entrega meus problemas Na mão de Deus E siga em frente Sempre Tá bom É Eu nunca chorei tanto Como eu chorei em 2017 É Eu tive problemas pessoais Que Ô 2016 Foi mal Obrigada por me corrigir Cailana Eu nunca chorei tanto Como eu chorei em 2016 Ela tá de franjinha E Justamente Por causa Dessa mocinha Aqui Tá Que só que Realmente Tava comigo É A Virginia A Jaque Sabe o que foi Que eu passei Com essa mocinha Aqui em 2016 Então É Graças a Deus Aí Melhorou 100% Né Vamos dizer assim Melhorou Uns 80% Na falta melhorar 20% Né Mas A fase passou Adolescência Né A fase tá passando Mas eu quero desejar Um enorme beijo Para as meninas Que me seguem Para minhas gringas Que estão Na Angola Na Espanha Na Itália Tá E Portugal Então Um beijo Meus amores Sinto-se beijado Para a Lili Eu fico muito feliz Tá bom Um beijo Para as meninas Do Rio De São Paulo De Recife De Alagoas Tá Quem foi mais Que falou Que pediu beijo Ah Daqui da Bahia Para o pessoal Que me segue Daqui de Salvador Um beijo enorme Da Lili Que 2017 Seja o ano De chuvas De bênção Na vida De cada um De vocês Ó minha Eu pintei Meu cabelo De vermelho Ontem E Só que o dela Pegou O meu não Abaixa aí Vai ver Olha E ela resolveu Botar essa franja Que ela disse Que ia ficar igual a mim E vira Vira pra lá Ó o cabelo dela Como tá Mamãe escovou Porque o cabelo É cachinhado Tchau Tá Tá De tamanho de manhã Então Eu quero desejar vocês Um feliz ano novo Tá Que Essa noite Vocês parem Para orar Né Quando der Minha noite Vocês parem Para orar Pelas pessoas Que precisam De muita oração Tá bom É Pra aquelas pessoas Que não podem estar Com sua família Seus parentes Tá Eu tô longe De minha mãe Porque minha mãe Foi passar o ano novo Na casa Dos parentes De minha cunhada Então meu primeiro ano novo Vai ser Meu segundo ano novo Já vai ser Longe dela Tá Mas eu já falei Com a manhinha Já falamos Com a manhinha Tá E Vai ser meu primeiro ano novo Com o Felipe Eu vou passar na casa Dos parentes dele Então Eu espero estar online Pelo menos Tem que estar Com o real De internet Pra poder Perturbar vocês Mas eu desejo Um feliz ano novo Aí Né Que o ano novo Venha cheio De realizações Sucesso Pra cada uma De vocês Pra quem me segue Muito obrigada Pelo carinho Tá bom Eu tô muito feliz Com esses 21 mil Inscritos Tá E Pra quem me derrubou Esse ano Pra quem tentou Me derrubar Né Pra quem me xingou Pra quem me humilhou Pra quem me estressou Pra quem mandou Comentários Sem noção Pra quem mandou Comentários Não vou nem dizer Qual foi o comentário Pra quem mandou Me mandou Mais chiqueira Então Pra essas pessoas Que me odeiam Eu desejo a vocês Um feliz ano novo E que Deus abençoe E entre na sua vida Minha filha Porque meu amor Se você perde seu tempo Indo no vídeo da pessoa Pra chamar ela de fé Você não tem o que fazer Tá Então vai lavar uma pia Vai lavar uma louça Vai lavar uma cueca Vai lavar uma calcinha E outra aqui A tarde E eu quero brindar Não vou brindar Com champanhe Porque é meio dia E o outro Foi comprar o champanhe Agora Eu vou brindar Com vinho Tá cheio de uva Tá bom Um feliz aí 2007 Pra vocês Que Deus abençoe A vida de cada um Tá bom E vamos que vamos O vídeo De se arrume comigo Vai sair atrasado Vai sair em 2017 Mas vai sair Um beijo Um cheiro Fique com Deus E feliz ano novo Tchau amores Tchau Também vou participar Do vídeo De se arrumando Também vou Dizendo ela Tchau Tchau